Agora, Brasília, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, já votou, ficou na fila, aliás, está em Brasília, não é isso? Já chegou por aí, né, Aline? Olá, tudo bem, Colombo? Nós temos aqui algumas previsões para poder acompanhar durante o dia a agenda do Tribunal Superior Eleitoral e sim, a ministra Carmen Lúcia já votou agora pela manhã em Belo Horizonte, no Colégio Santo Agostinho, e agora ela deve estar se dirigindo, na verdade, para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA Muitas Gerais, onde ela irá acompanhar a testagem de uma urna eletrônica, irá acompanhar a testagem de integridade, de segurança e confiabilidade dessa urna. Ao todo, sete urnas em sete municípios foram sorteados para poder fazer esse teste. Três pontos foram em BH e aí a ministra vai acompanhar agora pela manhã essa testagem lá, também da urna eletrônica. Às dez e meia da manhã, ela deve embarcar aqui para Brasília e deve estar chegando por volta de meio-dia. Uma hora, uma e meia, mais ou menos, está marcada a visita dela aqui no Centro de Divulgação das Eleições, onde ela deve vir fazer um balanço e dar uma coletiva para toda a imprensa brasileira sobre essa primeira parte, essa primeira etapa do dia. Às oito horas da noite, está marcada também a coletiva de encerramento das eleições do primeiro turno das eleições. Então, a ministra deve chegar aqui por volta de meio-dia mesmo. A entrevista coletiva será feita aqui no Centro de Divulgação, de onde nós acompanhamos. Nós estamos tendo aqui todo um ponto de estrutura para poder fazer esse acompanhamento e toda essa divulgação, onde o resultado deve ocorrer à noite. Até às dez horas da noite, nós estaremos aqui. Deve ocorrer num telão que está montado lá atrás, depois dessa redação que foi montada aqui jornalística. Agora, uma informação importante é de que o TSE estava identificando alguns eleitores que não estavam conseguindo abrir o aplicativo e-título para poder votar, para poder apresentar o documento. E o Centro de Divulgação das Eleições orientou que o aplicativo não está instável, não apresenta uma instabilidade. Foi por conta do número de acessos ao aplicativo que acabou se formando uma fila virtual. Mas o sistema está estável e os eleitores têm até às 17 horas para poderem justificarem o seu voto pelo aplicativo do e-título. Colombo. Obrigado, Aline. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília.